Rapaz, não era goleiro não? Agora a história é outra. Eu defendi e agora eu tô fazendo. Marcou dois na estreia. Aí teve umas polêmicas aí. E depois o jogo virou. Invernado, tu tava na eliminação do ano passado. Aí é que é mais gostoso, né? Brejo das Pedras 2 elimina o Invernado com a pintura. Eu acho que talvez é o gol mais bonito da competição. Vamos ver, né? Marcado por ele, o Hélio, teu irmão. Parabéns aí por a vitória, por a classificação. Fala pra mim da partida de hoje. Aí já a expectativa. A gente já sabe o adversário que é o Uru quer. Fala pra mim sobre tudo isso aí. Boa noite. Primeiramente, obrigado aí pela parabenização, né? Queria agradecer a torcida nossa, né? Que veio aí, que é em peso. A torcida nossa gosta mesmo. É zoada. Tem que aguentar. Sobre a partida aí, cara. É assim. O time dos Invernados, o que é que falta? Falta garra, pô. E é uma coisa que não falta no nosso time. É uma coisa que não falta. O time nosso corre do começo ao fim. Graças a Deus fui feliz aí por um gol. Achar um gol aí no começo do jogo. Um golaço aí, né? Foi pra tu, Otá. Golaço aí, né? Será possível que não tenha uma vaguinha no top 3, pelo menos? Pois é, né? Aí agora é só focar pro próximo jogo que... Treinar a Durk e estamos aí. Chegar a 100%. Tá um passo da final. Tá um passo da final. Tamo junto, irmão. Parabéns. Pra classificação. Falou conosco aí. Só queria mandar um recado. Cadê Malu? Malu, bala de ice kiss. Peraí, peraí. A gente tá aqui no bolso, ela. Tá no bolso. Falou. Falou conosco aí, o Elton. Essa entrevista foi em nome da Prefeitura Municipal, do Prefeitário Mesquita, de Lopes Moda e do mais novo conceito de farmácia de Santo Inácio, de Lucas Farma. Não tinha tudo pra dizer, não, pô. Falta mais, falta mais. É porque me falaram ali agora e eu lembrei. A questão do prêmio melhor da partida, prêmio de consolo. é diferente. Tá aí, tá aí. A Fabiola, esse gosta de uma onda, viu? Vou dizer de novo, viu, pô. Obrigado a vocês, meus patrocinadores, viu? Essa entrevista foi em nome da Prefeitura Municipal, do Prefeitário Mesquita, de Lopes Moda e do homem do melhor da partida, do Lucas Farma. O mais...